Música Ligeira dos Países Baixos Hattie van der Klaay, acompanhada pela orquestra do pianista Boyd Edgar. Ela abre nosso programa de hoje com a composição de Irving Berlin, There is no business like show business. Com vocês, Hattie van der Klaay. Música Costumes, the scenery, the makeup, the props, The audience that lifts you when you're down. The head aches, the heart aches, the back aches, the flops, The scenery who escorts you out of time. The opening when your heart beats like a drum. A drum comes when the customers won't come. There's no business like show business, Like no business I know. Everything about it is appealing, Everything that traffic will allow. And nowhere could you get a happy feeling, When you are stealing and just a bow. There's no business like show business, Like no business like show business, Like no business like show business, Like no business like show business. Go on with a show. Go on with a show. Go on with a show. Cowboys, the tumblers, the wrestlers, the clowns, The rastabouts who move to show at dawn. The music The spotlight The people The towns Your baggage With the labels Pass it on The sawdust And the horses And the smell Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As vezes eu sou feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pois é, eu também às vezes sou feliz, como a composição de Vincent Humans que vocês ouviram na voz de Harry Van der Kly. O nosso próximo número é Sem Palavras, apenas a voz como instrumento musical e o piano. Boy, Edgar é o autor dessa composição. Seu título, Blues. Seu título, Blues. Seu título, Blues. Nosso número final não tem apenas a voz de Harry Van der Kly, tem também um belíssimo solo de sax tenor por Tom Van Vliet. Com vocês, Did I Do. Do I want you? Oh my, do I? Howdy, did I do? Do I need you? Oh my, do I? Howdy, did I do? I'm glad that I'm the one who found you. That's why I'm always hanging around you. Do I? I love you. Oh my, do I? Howdy, howdy, I do. Howdy. Howdy, howdy. I'm glad that I'm the one who found you. Oh my, do I? I love you. Howdy, howdy. Howdy, howdy. Oh my, do I? Howdy, howdy. Howdy, howdy. Howdy, howdy. Howdy, howdy. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, meus amigos, pontos final e mais um Música Ligeira dos Países Baixos. Uma apresentação de Malu Vasconcelos e produção da sua Rádio Nederland. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL